Se tem uma coisa que eu adoro no mundo, é a diversidade de cultura tanto internacional como regional. Eu acho que a melhor maneira de eu me expressar como eu me sinto é com aquele episódio dos Padrinhos Mágicos em que o time ele deseja que todo mundo seja igual. Aí o mundo vira um mundo cinza, com todo mundo com o formato do Among Us. Aí o episódio tem aquela lição clichê de que o mundo é legal por ser todo mundo diferente, mas é verdade. Já parou pra pensar o quão chato o mundo seria se todo mundo gostasse da mesma coisa? Claro, mas também não vai no Facebook se matar com uma pessoa aleatória só porque ela falou que o One Piece é maior que Dragon Ball Z. Sério, tipo, não faz isso, isso é idiotice. Mas antes de continuar o assunto do vídeo, eu queria falar sobre o nosso patrocinador. World of Tanks de Guerra. Se você não conhece, esse é um jogo gratuito de PvP. Nele você escolhe um tanque de várias nações e mete bala nos caras. Eu achei bem interessante que ele tem um sistema meio que de camper, vamos dizer assim. Porque um tanque serve pra ele aguentar tiros, só que ele tem lados frágeis. Então você tem que ficar de uma posição que o oponente não consiga ver seu lado frágil. Então você se esconde atrás de coisas, enquanto tenta ser do lado frágil dos outros. Eu achei essa ideia bem interessante, na verdade. Dá meio que um pingo de estratégia, sabe? E tem vários mapas pra você esconder. Tem neve, floresta, montanha. São mais de 40 mapas. E o jogo tem uma variedade absurda de tanques. Mais de 550 tanques. E eles fizeram os tanques o mais autêntico possível com a vida real. Tem tanques leves, médios, pesados, caça-tanque, atilharia. Então é, tem muita classe pra escolher. Então se você ficou com vontade de jogar, baixa. É de graça. E quando você criar sua primeira conta, você pode usar o código TANKMANIA. Pra ganhar 7 dias de conta prêmio. 250 mil créditos. Um tanque de tier 5. Excelsior. E também você pode jogar 10 batalhas com cada um dos tanques prêmios de tier 6. Que é o Tiger 131 com LB T3485M. De graça. Então é. Se você gostou, vai dar uma olhada. O link na descrição. E voltando sobre o assunto do vídeo. Mas sério, é muito divertido você conhecer as culturas dos outros lugares. Tipo, você saber que na Tailândia tem uma cultura em que as mulheres vão colocando uma argola nova por ano. E pouco a pouco o pescoço dela vai crescendo e aumentando. Até ficar muito alto. Você sabia disso? Bem, se você for um doido curioso que nem eu. É claro que você sabia. Mas geralmente não. E o único motivo que a gente sabe que é possível um pescoço se ficar desse jeito. É porque aquela cultura tentou e aprendeu. Olha que maneiro. Outra coisa que era muito weird. Que agora você tá começando a diminuir. Porque é weird. Parte da cultura da China era as mulheres terem pés pequenos. Porque antigamente eles vinham isso como uma coisa bonita. Só que, pra fazer o pé deles ser pequeno. Eu não quero perder a monetização no meu vídeo. Aí essa tendência diminuiu. E agora só existe poucas mulheres pés pequenos. Mas eu não acertava o pé velho. Depois eu rio, velho. Tá, eu tô me sentindo muito incomodável. Vou pro assunto do vídeo. Esse ano eu mudei. Eu fui de São Paulo pra Rio Grande do Sul. Claro, eu não fui de avião ou ônibus. Porque não tem como. Foi um amigo meu que me levou de carro por 12 horas. E aí chegando lá. A gente tava cansado. A gente deitou. E a casa começou a pegar fogo. A casa ficou cheia de fumaça. A gente ficou tipo, da onde tá vendo essa merda? E a gente aprendeu a primeira coisa sobre o Rio Grande do Sul. Todo mundo faz churrasco no fim de semana. E por as áreas do destino a gente tinha chegado no domingo de noite. E por causa disso. Todos os prédios tem uma área ali no canto. Em que tem um tubo interligado. Que é onde fica a churrasqueira. E já como eu não uso aquela coisa. Eu tive que tampar aquilo. Porque senão minha casa ficava cheia de fumaça todo dia. E foi aí que eu aprendi. Saca só como o gaúcho é doido, Tchê. A primeira coisa que eu tive que aprender. Que foi um choque. É que existe o horário do almoço. Quando bate meio dia. Tudo fecha. Tudo. E só abre às duas da tarde. Bah, guri. Então como é que você quer que o pessoal come? Não, tem sim boadinho gaúcho. Mas não dá pra fazer que nem em São Paulo. Em que os horários de todo mundo é separado. Pra conseguir manter pelo menos as coisas abertas. Olha, se vocês quiserem comer aí sozinhos. E ficarem solitários. O problema é de vocês. Aqui a gente come junto com chimarrão. Caralho. Crítica social, foda. Bah, guri. Aqui a gente vive pra ser feliz. Outra coisa interessante são as gírias. O que é normal é ter em cada lugar. Porque é bem... Língua é língua. Mas você sabe como é que eles falam pão? Cacete. Eu não posso nem falar no YouTube. Se não sou desmonetizado. Cacete. Eu quero um cacete. Eu quero um cacete muito grande. E aí, tia padeira, me dá três cacete. Claro, meu senhor. Toma seus cacete. Hum, de cacete gostosos. Eu não. Outra coisa que eles têm muito costume de falar é tche. Isso me faz lembrar. Sabe qual é o veículo favorito deles? É o tchank. De guerra. Esse vídeo é patrocinado por World of Tanks. Esse eu não tenho certeza que é exclusividade do Rio Grande do Sul. Mas a história foi mais ou menos assim. A gente ia indo comprar churrasco. Porque, bem, gaúcho é gaúcho, né? E o pai do meu amigo falou pra gente comprar cervejinha. Aí eu pensei. Bem, ok. Churrasco com cerveja, eu acho que faz sentido. E quando a gente chegou lá, a gente comprou a carne. E eu lembrei meu amigo. Pera, a gente tem que comprar a cerveja. Tem? Aí eu falei. É, ele falou. Comprar três cervejinhas. Ah, tchê guri, véi. Cervejinha aqui é o pãozinho redondinho, véi. Cervejinha é o pão do burger. Ok. Outra coisa que eu me impressionei foi com o tamanho das cidades daqui. A gente chegou, a gente tava com fome. Bah, véi. Eu conheço o lugar tribom aqui do lado da cidade. A gente entrou no carro. Virou a esquina. Bah, meu. Pode parar aqui. E meu outro amigo que tava dirigindo falou. Oxe, tão pertinho. Olha aí, já tem lugar pra comer aqui. Bah, mas a gente já tá na outra cidade. Sério, as cidades da região do Rio Grande do Sul é tipo um bairro de São Paulo. E o maior pecado aconteceu. A gente foi lá, a gente sentou, pediu comida. Me dá um básico, arroz, feijão, carne e um guaraná. What the fuck? Depois eu até bentei com isso no Twitter. E é, no geral aqui é relativamente difícil encontrar guaraná na Antártica. A não ser em grandes mercados, mas no geral você só encontra refrigerante fruque. E ele não é ruim, ele é mais docinho, mais leve, mas... Foi difícil me readaptar a tomar guaraná, velho. E o calor é absurdamente ridículo. É tão abafado. Eu nunca precisei de um ar-condicionado na minha vida. Eu fiquei uma semana aqui, eu já pedi pra comprar um, velho. E esse é outro detalhe que eu percebi. Toda casa que eu ia ver pra alugar, sempre tinha um buraco já pro ar-condicionado. Eles sabem da desgraça. Eles sabem. Mas é muito interessante ver essas mudanças de um lugar pra outro. Porque eu realmente pensava que tudo era igual, sabe? E agora eu sei que até aqui perto, às vezes neva. No Brasil, tipo... Quê? Mas tirando o calor, eu realmente gostei do Rio Grande do Sul. É um bom lugar. E eu quero que vocês deixem as coisas mais marcantes da sua cidade aí nos comentários. Vocês também tem horário de almoço? Eu quero ver. Mas é isso. A gente se vê na próxima, gente. Falou!